Bom dia lindo, bom dia linda. Hoje nós temos um vídeo diferente, porque ele está de volta, ele voltou. O famigerado control shot. Cara, a gente ficou um tempão sem lançar o control shot, porque os Correios dão trabalho demais, mano. Nossa senhora, os caras ficaram mais de mês de greve, mais de mês. Então isso acabou estragando bastante os nossos planos, mas está tudo certo, estamos de volta aí. Para quem já conhece esse negócio aqui, corre lá no site e já garante o seu, porque vocês sabem que isso aqui acaba rápido, né? Normalmente isso aqui acaba rápido. E quem não conhece, eu vou explicar agora, beleza? Como os senhores podem ver aqui na minha mãozinha, estou aqui com o controlão da visual, né? Que tem uns botãozinhos atrás aqui e tal. E eu vou estar preparando o meu controle aqui, certo? Hoje eu não vou fazer aquele controle monstro que eu coloco uns gatilhos aqui, não. Vou colocar só o control shot e o control freak, beleza? E de quebra, de quebra, ainda vou dar um teaser para vocês. Estão vendo aqui que tem um azul, o roxo e o marrom, né? O azul é o mais leve, depois vem o roxo, que é um pouco mais duro, e depois vem o marrom, que é bem mais duro que os outros, beleza? E, manos, esse aqui, ó, ele vai sair em breve, tá? Ele não está disponível para venda ainda, mas falta muito pouco para a gente soltar ele. Inclusive, ele não vai ser dessa cor aqui, mas, cara, esse aqui, ele é mais forte que o marrom, que é o mais forte de todos. Esse aqui é o que eu uso normalmente, eu gosto muito desse aqui, então é esse que a gente vai estar colocando, beleza? Primeira coisa que você faz é dar uma sopradona braba nele, para esquentar ele, ó. Aí você vem e coloca ele aqui em volta, ó. Ó, se liga, se liga. Pronto. Eu gosto de dar uma arrumadinha assim, ó, para ele ficar certinho de todos os lados, tá vendo? E é assim que fica. Mano, isso aqui é sensacional, sensacional. Eu vou puxar uma partida e vou explicar direitinho, para quem não conhece, né? Mas, cara, isso aqui é fantástico. E aí eu gosto de colocar também o Control Freak por cima dele, ó. Então eu venho aqui, coloco um Control Freakzinho por cima, e aí ficou fodão, mano. Então, é assim que coloca, vamos puxar uma partida aqui, para a gente dar uma conversada sobre esse negócio. E é nóis, só bora. Então bora lá, ó. Estamos aqui na partidinha já. Controlão na mão. Nossa senhora, tem muito tempo que eu não jogo de controle, véi. Esse negócio aqui... Olha os dozeiros. Esse negócio aqui, cara, ele funciona da seguinte maneira. Ele deixa o seu analógico um pouco mais duro, entendeu? E ele fica mais fácil de você manter a mira. Porque, cara... Eita, pô, deixa eu matar esse maluco aqui. É muito mais fácil você ter uma precisão numa parada que tem uma força contrária, entendeu? Normalmente, quando o analógico é muito mole... Você, por exemplo, você tá com aqui mirando no cara, você vai puxar para o lado e ele passa, saca? Ele, tipo, é mais difícil de você segurar a mira em cima de um ponto. Então o que acontece? Quando você usa o control shot, ele vai dar uma segurada de volta. E fica mais fácil de você mirar, entendeu? Cara, eu tô muito mal. Tô muito mal. Mas assim, na época que eu jogava direto no console, né? Que eu era jogador de console. Mano, eu destruía muito os caras com isso aqui, véi. Eu destruía muito. Tipo assim, eu vou até colocar um trechinho aqui, mas, cara, era a ponta dos caras de PC. Eu jogava contra os caras de PC e os caras falavam que eu era hack, mano. Eu, jogando no controle. No PS4. Nossa, você vai levar o time inteiro. Tá cheatado. Tô, tô cheatado pra caralho. O negócio é muito bom. É muito bom. E, cara, tem muita gente que já usa isso daqui. Muita gente gosta dele, né? Uma das coisas mais legais que eu acho que isso aqui faz... Caramba, mano. Opa, opa, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ah. Quando você usa isso aqui, você consegue aumentar a sua sensibilidade, véi. Você vai ver que eu tô usando aqui, ó. Sensibilidade 20. E não parece que eu tô na 20, entendeu? Eu consigo controlar a mira de boa, ó. É muito tranquilo de controlar a mira. E sem... Mano, sem é muito mais difícil. Eu não consigo jogar com sensibilidade máxima sem isso aqui. E o que que isso aqui dá de vantagem no caso, né? Quando você tá com a sensibilidade máxima, ou mais alta do que você usa normalmente, você consegue ter uma movimentação muito melhor. Tipo, muito, muito melhor. Por quê? Você consegue virar, você consegue correr, você consegue dar um turn on se precisar, ó. Você pareceu um cara nas minhas costas agora. Eu consigo virar e acertar ele, que nem eu fiz agora! Vocês viram isso? Isso é um turn on, mano. Isso é um turn on, saca. Eu consigo fazer isso por causa da sensibilidade alta. Se a sensibilidade fosse baixa, eu não ia dar tempo de virar o suficiente. E aí o que acontece? Normalmente, o problema de você usar uma sensibilidade alta é que a sua mira fica um lixo. Sua mira fica um cocô, mano. Porque é muito difícil controlar a sensibilidade alta, né? Normalmente, situações normais. Mas com o control shot fica muito mais de boa, saca. É muito mais tranquilo. Então, assim, essa pra mim é uma das maiores vantagens, porque você consegue melhorar a sua movimentação. Absurdamente tinha um triple ali! Meu Deus do céu! Acabei de perder um triple com a bala. Meu Deus do céu! Então, cara, isso aqui é um negócio fantástico. É muito bom. Muito, muito bom. Vocês podem perguntar pra qualquer um que usa isso aqui. Cara, você só vai ouvir elogio. E eu sei disso porque, cara, isso aqui fez uma diferença absurda na minha gameplay. Isso aqui fez muita diferença na minha gameplay. Eu uso esse acessório já tem o quê? Uns quatro anos? Sei lá. Três anos? Não sei. Tem muitos anos já. Acho que foi na época do WW2, quando eu comecei a usar. O começo do WW2. Então, assim, quem lembra de mim jogando lá no WW2 sabe o jeito que eu jogava. Esse aqui, pra mim, ele faz a maior diferença de todos os acessórios. Muito mais que botão aqui atrás, ó. Muito mais do que trigger stop. Muito mais do que até o Control Freak, que eu consigo jogar sem o Control Freak. Que é esse branquinho aqui em cima, ó. Que deixa o analógico mais alto. Mas eu não consigo jogar sem o Control Shot, cara. Sem o Control Shot, simplesmente, não tem como. Então, assim, eu recomendo demais, mano. Eu recomendo muito, velho. Na moralzinha mesmo. E, cara, a galera tá gostando muito. Mas muito disso aqui. Eu sei, porque, tipo assim, tá esgotando muito rápido. A gente fez uma venda uns tempos atrás. Uns meses atrás, esgotou tudo. Em duas horas. Em duas horas. Aí, tipo assim, beleza, né? Mandei fazer mais e tal. Eu fiz dez vezes o estoque. Dez vezes. Dez. Sabe o que é dez? Aumentei dez vezes o estoque. Aí, beleza. Comecei as vendas de novo. Esgotou em um dia, mano. Aí, tipo assim... Dessa vez, eu resolvi fazer diferente. Porque tem muita gente que tá tentando comprar esse trem já tem uns seis meses e não consegue. Uh! Linda bala. Tem muita gente que tá tentando comprar e não consegue. Então, assim, eu resolvi fazer um estoque bem maior dessa vez. Então, o estoque tá cabuloso. Só que... É... Eu não vou vender ele todo de uma vez. Porque nas outras vezes a gente vendeu tudo de uma vez. Aí a gente ficava enviando, entendeu? Então, tinha gente que, por exemplo... A pessoa comprava hoje à noite, no dia que eu abri as vendas. E o produto dela ia ser enviado só daqui uma semana e meia, entendeu? Aí eu não gosto disso. Eu acho legal você comprar e já receber o negócio, já enviar rapidão. Então, o que acontece? A gente vai dividir as vendas, né? Por exemplo, essa semana eu vou liberar um tanto e aí vou vender esse tanto. Aí vou enviar dessas pessoas. Semana que vem eu abro um tanto de novo e aí vou vender esse tanto. E aí envio das pessoas. Então, se você for comprar num dia, agora, por exemplo. Se você for comprar agora e não tiver mais, relaxa que semana que vem vai ter, beleza? Eu resolvi fazer desse jeito pra ficar melhor mesmo, porque tava muito canseira. Então, gente, corre lá. Se você não conhece, você tá conhecendo agora. Pra quem já conhece, vocês já sabem como é que funciona. Eu vou pedir um favor, inclusive, pra quem já tem o Control Shot. Comenta aqui embaixo a sua experiência pra galera ler e ver o que você achou, entendeu? Eu tô muito feliz com esse projeto, porque, assim, eu vejo realmente o impacto que isso faz. Isso tá ajudando muita gente a jogar melhor. Que é realmente a minha intenção. É uma parada que eu realmente acredito, entendeu? Eu acredito com tudo nisso aqui. Porque, mano, se fez diferença pra mim, que já jogava muito bem. Imagina quem não tem tempo de ficar dedicando e de ficar treinando, saca? Então é isso. Tamo junto demais. Espero que vocês gostem aí dos seus Control Shots. Aproveitem. Até amanhã. Um beijo. Valeu. Falou. E fui.